Primeiro, boa tarde a todas e todos. É com enorme satisfação que a gente inicie esse trabalho. Eu quero cumprimentar aqui todos na mesa o nosso companheiro Paulo Elian, diretor da Casa do Oswaldo Cruz, ao Sérgio Góes, ao Ivaí e a Rita Matos. Todos acreditaram no projeto. Vou contar um pouco, bem rapidamente, o que foi esse projeto no início. Queria agradecer também a presença do Rodrigo aqui, diretor do ICICT. Enfim, a todos que puderam estar aqui presentes. É uma grata satisfação também poder ver o nosso decâmbulo, o senhor Luiz Fernando, aqui, à nossa frente. Essa é uma memória que é importante, a sua presença, por conta desse processo e desse projeto em si. Mas o projeto Memórias foi um projeto já demandado de muitos anos dessa instituição, em que, certamente, eu acho que ainda no final dos anos 1980, início dos anos 1990, e o Paulo Elian pode colocar isso muito bem, a Casa do Oswaldo Cruz assume um pouco o que seria a história da saúde pública. Só que a história da saúde pública é diversa, complexa, está em todas as unidades da Fiocruz. Ela compõe um cenário, eu diria, não só adverso, mas em diferentes regiões de países heterogêneos, e que é preciso resgatar essa história, e ela está pulverizada em várias instituições brasileiras. Na verdade, a nossa Memórias da Enfim é um pequeno grão de areia nesse mar de histórias que a gente vive e viveu na saúde pública brasileira. E aqui não estamos falando só da história mais recente, mas a construção de uma política, desde os anos 1970, com a Fundação SESP, enfim, das antigas instituições, que depois se juntaram, hoje, a atual FUNAS, enfim, uma série. Eu mesmo sou oriundo de uma fundação que depois terminou, da área da tuberculose, enfim. Isso foram componentes da saúde pública brasileira, e que hoje, certamente, para a gente compreender esse momento, o momento que a gente vive, é importante resgatar essa história e conhecer essa história. Ainda mais agora que a gente tem possibilidades de tecnologias, enfim, que podem, inclusive, aglutinar. E uma das coisas que a gente coloca também é fazer a história em tempo real. Uma coisa é o resgate ao longo de décadas, mas também em tempo real. E aí a construção de uma plataforma é fundamental para isso, para que você possa ir alimentando a história contada também para o futuro, e nos dar uma ideia do que será a nossa saúde pública brasileira. Apesar de todos os desmontes, tudo o que vem ocorrendo em diversos setores da saúde pública, principalmente nos últimos dois anos, a gente tem percebido o quanto é difícil desmontar determinadas políticas quando ela tem uma construção mais sólida, fica mais difícil para qualquer golpe, para qualquer golpista de plantão desmontar. E a gente tem visto isso. Então, são estratégias que a saúde pública construiu, que dificilmente ela se desmonta rapidamente. É óbvio que a gente tem que estar sempre nesse campo da resistência, mas também pensando em como construir esse futuro. E eu acho que conhecer a memória é fundamental para a gente ter uma boa base, uma boa ideia do que é o futuro. Esse foi um investimento que eu acho um dos melhores que a gente conseguiu fazer. Institucionalizamos, eu acho que o projeto Memórias, se a gente for só no nosso micro, na nossa microesfera dentro da Escola Nacional de Saúde Pública, nós temos aqui hoje 12 departamentos e cada um tem uma história para contar. Se você for olhar, cada departamento desse tem uma história para contar. Alguns departamentos de história mais longos e outros de histórias mais recentes. Mas todos têm uma história para contar, que compõem isso só na nossa unidade, esse arco complexo, como eu já disse, de formação, de informação e de construção da saúde pública brasileira. Então, essa é a nossa contribuição nesse momento. E é importante sinalizar o potencial e o firme apoio que a Casa de Oswaldo Cruz, e aí muito mais na esfera do conhecimento, com metodologias, e do que já tem construído dentro da Fiocruz, fundamental para que esse projeto tivesse e possa continuar tendo êxito na sua trajetória. Se não fosse essa parceria e esse apoio firme, certamente não teríamos chegado aqui. Isso requer dedicação, formação, metodologia, que certamente a COC acumulou ao longo de décadas também. Então, é importante, agradeço mais uma vez, do aberto, então, esse momento, que é um momento em que a gente está apresentando, e a Rita vai apresentar resultados e perspectivas do projeto, e muito mais para mostrar para o mundo e para a cara do mundo o que a gente pode fazer e poder, inclusive, ir atrás de recursos, que nesse momento é fundamental para incrementar esse projeto e fazer com que ele avance. Eu acho que ele pode ser também uma boa experiência para outras unidades e se juntarem para que a gente possa estar avançando nesse campo. Então, agradeço, agradeço aqui a presença dos que puderam participar e apreciar um pouco do que foi o projeto e nos dar ideia do que será o futuro desse projeto Memória, antes que a gente perca a memória. Essa memória é importante, a gente está envelhecendo, estamos aposentando, e alguém tem que continuar esse processo. Obrigado aí, mais uma vez, a Rita, a todos que participaram, a toda a equipe que se dedicou ao longo desses anos, somente o pessoal, o povo da CCI. Obrigado. Aqui a tela está... Bom, boa tarde a todos, a todas. Queria saudar aqui a mesa, hermano, Rita, Sérgio e Ivaí. Saudar a todos da plateia, saudando o professor Luiz Fernando Ferreira, uma satisfação tê-lo aqui. Seu nome está ligado à história da Fiocruz, mas muito também ligado à história da casa do Oswaldo Cruz. Luiz Fernando foi idealizador, junto com o Aro, o Carlindo, para pensar essa dimensão da história e da memória num projeto institucional, de uma instituição de ciência e saúde pública. Então, queria saudar, dizer que é uma satisfação ter aqui todos os presentes da escola. E, em primeiro lugar, queria agradecer o convite do hermano, do Sérgio, da Rita, dizer que é uma satisfação estar aqui hoje. Fico muito contente dessa oportunidade. Falei isso quando estive no CD da Ensp, no Conselho Deliberativo, acho que ano passado, que eu lembrava que era o primeiro Conselho Deliberativo de uma unidade em que eu ia, ou que eu lembrasse que um diretor da casa, pelo menos no período mais recente que eu acompanhei, estava num CD de uma outra unidade falando desse tema da história e da memória como um componente importante da vida institucional da Fiocruz. Então, estar hoje aqui nessa reunião aberta, convocada para toda a unidade, é uma satisfação também imensa. e aproveitar e também parabenizar a escola pela iniciativa, que o hermano relatou aqui rapidamente, e a apresentação da Rita vai dar a melhor dimensão disso, saudar a escola por essa iniciativa. E, como o hermano bem disse, a casa do Valdo Cruz, quando foi criada nos anos 80, em 86 mais precisamente, na gestão do Sérgio Arouca, num momento de intensas mudanças, transformações e ebulição política no país, e a Fiocruz viveu isso, era um projeto de uma história institucional que depois se ampliou para a ideia de uma história da saúde pública no Brasil, e está claro hoje para nós que o enorme êxito desse projeto institucional, que é a casa do Valdo Cruz, legitimada e reconhecida interna e externamente, sempre estará sujeito a fragmentos, dimensões da história e da memória que não são contempladas porque não são possíveis mesmo na sua totalidade. É impossível fazer, ainda que se queira, uma história e uma memória completa de tudo, porque o tudo está para ser indagado, e é parte da nossa tarefa exatamente isso, indagar permanentemente, trazer questões que vão revelar aspectos que não estão pensados, não estão dados, não estão visualizados e materializados em muitas situações. Então, essa iniciativa da escola, e nós estamos vivendo outras unidades que também estão hoje, algumas unidades, como a Escola de Saúde Pública, pensando nessa dimensão, preocupadas com esses aspectos, nos colocam hoje desafios de outra ordem, de outra natureza, diferentes dos que estavam colocados há 30 e poucos anos atrás, quando a casa foi criada e quando a Fiocruz viveu esse processo de intensa transformação. Bom, aí são duas imagens, uma imagem histórica clássica, nós usamos do início do campus aqui na Fazenda de Manguinhos, e hoje uma foto mais recente do castelo. o olhar sobre esse aspecto de uma arquitetônica, de um campus, de um espaço, ele hoje é totalmente diferente, totalmente distinto dessa Fiocruz criada em 1900, com o estudo soroterápico, e que desde sempre teve um papel, e hoje cada vez mais, um papel central para o sistema público de saúde do Brasil, para o sistema de ciência e tecnologia, e como componente estruturante das políticas e da consolidação do sistema único de saúde. Hoje, essa Fiocruz, que tem origem, tem sua matriz no Instituto Soroterápico, em 1900, ela é, como o Hermano já mencionou rapidamente, composta por uma grande diversidade cultural institucional, ampla, complexa, muito singular entre as instituições públicas brasileiras. Nesse sentido, qualquer política de memória que nós pensemos hoje, e quaisquer outras políticas, tem que levar em conta essa diversidade, essa complexidade institucional, de trajetórias distintas, as mais diversas, de configurações institucionais distintas, que têm que ser consideradas para se pensar um projeto dessa natureza, olhando para a perspectiva de uma Fiocruz hoje e, cada vez mais, uma instituição nacional. A gente tem usado esse slide para outras apresentações de projetos. A Fiocruz hoje, presente em todas as regiões do país, em dez estados, com uma conformação muito ampla, diversa, de unidades e escritórios que, ao longo desses anos, foram se constituindo, foram incorporando esse projeto Fiocruz. Por que a memória institucional? Ela é um recurso capaz de promover a construção de identidades, de laços identitários, ela reforça laços de pertencimento, ela ativa projetos coletivos e ela, sobretudo, responde a questões do presente. Levantar o tema da memória não é para atender a questões do passado, ela traz questões de um passado, mas ela, sobretudo, está associada a questões colocadas pelo presente. Talvez hoje, já adiantando uma análise que a gente possa fazer, a Fiocruz, como um todo, hoje tem, entre inúmeras questões colocadas, dos desafios, do contexto político, econômico e social do país, da crise, dos desafios colocados para o sistema de saúde, para o sistema de ciência e tecnologia, um deles, que está hoje presente, é que nós estamos começando a viver uma mudança geracional significativa na instituição, que viveu, nos últimos dez anos, um ingresso muito grande de novos servidores e que, hoje, nessa situação atual, hoje, nós começamos a perceber um ativo de conhecimento, um ativo de capital que a instituição teve ao longo dos últimos 30 anos, sobretudo, começa a colocar essa perspectiva. Isso é um dado importante quando eu penso a questão de memória. Como é que eu retenho, como é que eu faço o uso desse ativo de conhecimento, desse patrimônio material e imaterial, expresso de mais diversas formas, nesse projeto institucional com as questões colocadas por ele hoje? Então, acho que isso é um elemento importante. Qual o tempo natural da memória? Seria o passado? Não, o tempo da memória é o presente, mas ela necessita acionar o passado, acionar registros, lembranças, mas é também um mecanismo de esquecimento programado, como eu falei. Mais eu ativo a memória, eu vou ter sempre esse componente de algum esquecimento. Ela é um processo que depende de suportes objetivos porém não se confunde com eles quando se trata apenas de recuperar, trazer à tona algo que existia objetivamente. Concretamente, só é possível resgatar suportes de memória, fotografias, objetos, cartas, diários, cadernos de anotações. Eu estou trazendo aqui duas citações muito caras aos historiadores, ao campo da história da memória. Uma desse historiador francês, Pierre Nongrat, tem um clássico chamado Lugares de Memória, e Lugares de Memória não é lugar apenas físico, ele explica isso, como é que a memória foi se expressando ao longo do tempo nas sociedades e quando é que ela sai das pessoas e passa a ter essa ideia de experiência. Então, portanto, Lugares de Memória dizem respeito a diversas dimensões, materiais ou imateriais, celebrativas, comemorativas, simbólicas. Então, isso é um dado que a gente tem que considerar na perspectiva de uma política. Aqui também um texto do historiador Jacques Legoff sobre um texto do Nohraim que ele vai um pouco organizar o que são esses lugares de memória. São topográficos, são os mais evidentes para muitos de nós, são monumentais, também nós, passeando pelo campo, nós temos diversos elementos dessa monumentalidade, são lugares simbólicos, como comemorações, aniversários, aspectos emblemáticos e lugares funcionais também. Bom, compreender ações de memória não apenas para nós como mecanismo para reconhecer, celebrar e reforçar laços identitários, mas também refletir e pensar criticamente a partir da sua própria trajetória. Como eu disse, a memória é acionada sempre para questões que estão colocadas para o presente. que questões estão desafiando essa instituição, grupos e indivíduos mobilizados em torno do tema da memória. Aqui uma imagem significativa, quando eu falo de uma memória recente, mas da qual nós fazemos uso sistematicamente, uma imagem que combina a 8ª Conferência Nacional de Saúde, o Ulisses de Guimarães segurando a Constituição de 88, o primeiro Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, medicamento genérico, saúde em debate, uma foto do Arouca, e, ao lado, a cerimônia de reintegração dos caçados em 86. É um momento muito significativo da história institucional, mas hoje também apropriado por nós sistematicamente como elementos de uma memória que faz parte da trajetória da Fiocruz contemporânea, digamos assim. falar rapidamente sobre a Casa Oswaldo Cruz, já foi apontado aqui, a Casa é criada como Centro de História, Memória e Divulgação Científica, no contexto da gestão do sanitarista Sérgio Arouca, onde a história e a memória da saúde pública poderiam, na visão das lideranças sanitárias daquela época, cumprir um papel importante na reforma sanitária, discutir a reforma sanitária, era levar adiante aquele projeto, a dimensão da história e da memória eram importantes, eram significativas, portanto, era um projeto político, claro, em que você acionava esses elementos, e como é que esse projeto foi se configurando dentro da Fiocruz a partir dos anos 1980 e aí, sobretudo, nos primeiros anos da Casa, com um intenso trabalho de história oral, de coleta de depoimentos, tem algumas explicações que eu vou mostrar adiante, e também com a ideia de constituir um acervo, de identificar uma materialidade naquele momento, nos anos 1980, superfragmentada, dispersa, perdida, boa parte dela, mas que poderia dar elementos de norte da construção de um centro de memória e de pesquisa em história. Aí, rapidamente, alguns trabalhos feitos pela Casa, mas, sobretudo, todos eles envolvendo as próprias unidades, grupos de pesquisadores, cientistas, nos mais diversos momentos dessa trajetória. Falou-se aqui da Fundação SESP, que tem uma relação muito forte com a história da escola, da ESP. do Fernando Ferreira, do Fernando Ferreira. Isso é um pouco, uma pequena mostra do trabalho de preservação dos acervos que nós realizamos. Eu queria falar um pouco agora, mas, já caminhando para finalizar, o Hermano falou da iniciativa da escola importante, outras iniciativas estão acontecendo. Nós acabamos de formular na casa, de fazer uma primeira versão de um documento. O José Nascimento Júnior está aqui à frente comigo, enfim, está no grupo de assessoria da casa hoje, teve muitos anos dirigindo o Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, e com outros colegas da casa. Nós estamos acabando de formular um documento de contribuição à política de memória institucional que vai se tornar uma política da Fiocruz. A ideia é que isso circule pela instituição, ganhe adesão, ganhe musculatura, ganhe críticas, ganhe incorporações, divisões, dessa Fiocruz, como eu falei, complexa e diversa. E a ideia é que a gente tenha ainda esse ano um documento de política de memória que, como digo, tenha como parte dele todas essas iniciativas que estão em curso hoje em algumas unidades da Fiocruz. A escola talvez seja a unidade que está mais, digamos assim, avançada e estruturada numa iniciativa dessa natureza, mas, por exemplo, o Agil Magalhães de Pernambuco tem feito um trabalho superimportante, muito próximo do que a escola vem fazendo, de constituir um núcleo que está sistematicamente pensando a questão da memória. Mas é fundamentalmente a ideia que uma política dessa deve, como eu já falei, garantir trajetória e experiência de indivíduos e grupos, que a questão dos acervos esteja presente como um caminho, como um elemento importante para a preservação desse patrimônio cultural. Dois aspectos que eu queria chamar, destacar aqui em relação a isso, que são essenciais e é muito importante para coisas, para alguns pontos que a gente possa até vir a falar hoje. O primeiro deles é que uma política de memória, seja ela qual for, ela precisa ter um trabalho forte e permanente de identificação dos acervos e de organização desses acervos. A ideia de que existem acervos valiosos, ela precisa ser confirmada, ela precisa ser garantida na medida em que eu identifico esses materiais, reconheço o valor a eles, organizo e crio condições de preservação e acesso a esses materiais. Um outro elemento importante é que qualquer política dessa natureza deve reconhecer e dialogar com outras inúmeras políticas que a Fiocruz tem desenvolvido, tem formulado e se encontram em curso. Uma delas, recentemente aprovada pelo CD Fiocruz, agora em abril desse ano, é uma política de preservação de acervos científicos e culturais para a Fiocruz. Aí, algumas referências importantes que têm a ver com o que eu falei agora há pouco, de comemoração, de elementos de identidade institucional, de laços identitários. O ano Oswaldo Cruz, 2017, foi comemorado no passado, com a ideia do legado do Oswaldo Cruz e pensando ele associado aos desafios do presente e do futuro da Fiocruz, a ideia de celebrar e compromisso está presente em uma visão expressa pela fala da própria Nise ao longo do ano. Uma iniciativa superinteressante do Instituto Oswaldo Cruz, ainda em relação ao ONU Oswaldo Cruz, foi essa ideia de um projeto Oswaldo Cruz inspira, como é que o Instituto Oswaldo Cruz está pensando os seus desafios, as suas questões associadas a uma inspiração, a um legado daquele que criou a instituição lá no começo do século XX. coloquei aqui uma referência importante ao título de professor emérito ao Arlindo e a homenagem aos 50 anos de atividade dele ano passado. É um momento de celebração, mas é um momento também que ativa elementos de memória, laços identitários a partir de um indivíduo, de uma figura. Isso é um elemento que a gente deve acionar. E, esse ano, eu diria que os 100 anos do Castelo Morisco, com a comemoração dos 100 anos de conclusão das obras e o projeto de uma candidatura do Castelo à patrimônio da humanidade, patrimônio cultural, coloca também para a gente a possibilidade de acionarmos diversos elementos dessa memória institucional. Um título recente, de um livro na nossa biblioteca de obras raras, reconhecido como Memória do Mundo, também é uma outra referência importante de um reconhecimento de um ativo de elementos de uma memória presente na instituição. Formular uma política dessa natureza é considerar, como eu falei, a diversidade e a complexidade institucional. Além, essas ações de memória demonstram a maturidade e articulação dessas diversas unidades com a Casa Oswaldo Cruz, todas elas estão sendo pensadas dessa maneira. Em relação à INSP, eu queria fazer alguns comentários, enfim, que eu acho importantes, pelo meu acompanhamento do projeto e de acompanhamento que a gente tem tido com o Sérgio, com a equipe do projeto. Eu acho que a gente deve fortalecer sempre essa interação da INSP, no caso, com a Casa. Esse é fundamentalmente um trabalho cooperativo. A unidade tem elementos, tem recursos que podem ser cooperados no sentido de um trabalho integrado. Eu queria chamar a atenção da importância de fortalecer as atividades de organização dos arquivos dessa memória que hoje está sendo produzida. Memória, vale dizer, hoje boa ela, já nato digital, ou seja, que já nasce no formato digital, que é um elemento, um dado muito importante, desafiador para todos nós e cada vez mais nos preocupando com a possibilidade de perdas muito mais significativas dessa memória, muito mais volátil, muito mais em segurança em relação à nossa capacidade. Tal é a velocidade das transformações tecnológicas. Esse é um dado importante. introduzir uma sistemática, isso está sendo feito, de identificação e organização desses acervos não correntes, ou seja, aqueles acervos que nós identificamos, reconhecemos algum valor, devemos definir alguma destinação e preservá-los, e essa destinação seja uma destinação de guarda permanente, o destino dele é na casa, que é o ambiente institucional que reúne as condições para acesso a esses materiais. importante, isso já está sendo feito aqui em certa medida, o Hermano já falou, institucionalizar um núcleo de integração, coordenação e acompanhamento dessas ações da unidade, isso é muito importante, alguma instância que possa acompanhar esse processo e realizar periodicamente encontros dessa natureza, que eu estou destacando, estou chamando a atenção, porque são muito importantes. Eles também são momentos de criar essa dinâmica, de valorizar, de disseminar essa cultura da memória. Eu queria já anunciar aqui, aproveitar, já que eu estou aqui, nessa oportunidade, acho que é muito importante, a gente está com algumas iniciativas em desenvolvimento, começando a discutir isso e algumas delas avançando. Nós vamos realizar em outubro desse ano o primeiro Fórum Fiocruz de Memória para nós integrarmos diversas iniciativas em curso hoje, ENSP, a Geoma Galhães, como eu falei, INE, outras unidades, articular isso com diversas iniciativas que estão acontecendo na instituição. A ideia é que a gente faça um fórum, sobretudo, para fazer isso internamente, mas também convidar algumas pessoas de fora, especialistas, que possam contribuir. E nós vamos lançar também, nessa oportunidade, a ideia de um Prêmio Fiocruz de Memória para reconhecimento de iniciativas individuais e coletivas interna e externamente ao Fiocruz no campo da história e da memória da saúde pública e da ciência. A gente está acabando de formular isso, estamos ainda montando isso. Acho que isso também é um elemento que vai estimular, que vai, enfim, criar uma dinâmica interessante de estímulo a iniciativas que estão em curso e que possam ser iniciadas. Estamos começando a discutir, e a escola certamente vai ter um papel importante nessa discussão, é pensar num programa mais amplo, sem prejuízo de iniciativas que já estão em curso em várias unidades e projetos que já foram feitos, um programa de coleta de depoimentos, um programa de história oral, eu não gosto de chamar dessa maneira, que precisa ser ainda estruturado, numa dimensão bem ampla e diversa da ideia de trabalhador da Fiocruz. Ou seja, é um programa que possa pegar no tempo e na diversidade do campo de atuação da Fiocruz uma expressiva coleta de depoimentos que narrem trajetórias individuais e a trajetória institucional nos seus mais diversos lugares. Esse documento a gente vai passar a circulá-lo rapidamente num processo de discussão e consulta na Fiocruz câmaras técnicas, unidades e certamente ceder em instâncias que a gente possa fazer essa discussão para dar mais consistência a ele, incorporá-lo e transformá-lo numa política institucional, como o Emmanuel falou, com capacidade de ter recursos internos, mas também buscar recursos externos. Então, eu queria agradecer, dizer que foi uma satisfação estar aqui, espero que a gente possa debater e conversar bastante sobre o tema. Obrigado. Boa tarde. Queria saudar toda a mesa, agradecer enormemente ao Paulo Elian, a exposição que ele fez, que a gente já tinha, uma parte dessa apresentação tinha sido feita no CD, mas acho que você valorizou e é sempre bom para a gente que, na verdade, a escola está engatinhando nisso. Todo mundo foi na apresentação da Rita, não tem apresentação que vai fazer o Ivaí. E, assim, a gente fez de uma maneira muito light, muito porque, no início, então, a gente tem um ano e, acho que um ano e pouco, chega a dois anos de projeto, e o projeto ainda está muito em andamento. Então, eu queria agradecer a presença de todos, em especial do professor Luiz Fernando, que, assim, a gente, a cada dia, a cada momento, aprende muito com a presença dele em todos os momentos, a valorização que ele dá pelos eventos da escola. Eu queria agradecer enormemente, agradecer ao Rodrigo, porque a gente fez um convite para se aproximar, muito porque a gente tem, nessa questão mais nova, digital, a gente tem algumas conversas que a gente quer ter para se aproximar do ICIC, nesse sentido, e agradecer à equipe toda da CCI, em especial o pessoal da TI, que se empenhou bastante nisso, e aí chamar atenção lá, agradecimento especial ao Ivair, que foi uma pessoa que ficou o tempo inteiro trabalhando com isso, valorizando. Então, eu queria agradecer muito à equipe da CCI, em especial à equipe que está trabalhando direto, o Ricardo e as meninas. Algumas coisas a gente avançou bastante, e aí, te dá uma boa notícia, a gente conseguiu avançar, montamos um grupo que a gente ainda não tem o nome do grupo, o Alex pode definir melhor, é um grupo de gestor que a gente está chamando, na parte de documentos, com a Patrícia, participando junto com a Fátima, lá na CCI, e o Ivair, que o Ivair, a gente chama que ele é o cara, ele está sempre acompanhando a gente, dando ideias sobre o ponto de vista de TI e que possam ajudar. Então, a gente está iniciando esse processo, cada departamento já designou duas pessoas para trabalharem com as questões departamentais, na questão do arquivo, falar um pouco de como é que a gente percorreu esse processo todo. Primeiro, foram conversas, agradecer enormemente a paciência, a perseverança do professor Sérgio Góes, agradecer ao Eduardo também, que foi, no início, precursor, e empurrou a gente também, mas o professor Sérgio Góes tem sido incansável, paciente, com aquela CCI, que é uma loucura, entrando gente de tudo que é lado, e ele fica lá pacientemente aguardando aquela loucura acabar para a gente tratar de coisas de memória. Isso tem sido uma vivência muito importante para o nosso setor e ver um lugar que é tão dinâmico, cheio de informações atuais, e a gente vê que isso cabe ali também, que pode ser acolhido naquele lugar. Então, eu queria muito agradecer ao professor essa paciência que ele tem tido conosco. E falar um pouco que a gente está muito animado com isso, tão animado que a gente está ousando levar isso para a rede de escolas de saúde pública, um pouco empoderar as redes com a questão... A Iaga Rosa está aqui, que a gente tem conversado muito sobre isso, no sentido de trazer esse empoderamento para as escolas. As escolas têm histórias. A gente sempre fala, a gente vai ficando velho, a gente conta histórias. Aí, quando o Paulo estava falando, lá no início do Aroca, eu me lembro das histórias do Phil Disney. Você lembra disso? Você lembra disso? Que era uma coisa que os pesquisadores, eu era muito jovem, muito garota, e a memória que eu tinha era preencher obrigatoriamente o meu caderno de anotação no laboratório. Aquilo era uma coisa que quem é de laboratório sabe a importância do que é aquilo, porque aquilo você passa de aluno para aluno, de técnico para técnico. Então, isso era uma coisa que eu, a princípio, relutava, mas aprendi que isso era importante para a continuidade da ciência que a gente fazia naquele cantinho. Eu me lembro que, quando surgiu a questão da memória e logo depois vem o projeto do museu, alguns pesquisadores não entenderam isso e começaram a andar com uma placa chamada Phil Disney. E a gente estranhava aquilo. Aquilo foi uma briga interna forte. E eu acho que isso ter sido ultrapassado e hoje a gente está nesse patamar que a gente está agora, com esses tempos sombrios, esquisitos, que a gente está... Vamos dizer que é esquisito falando português, porque, se fosse esquisito no espanhol, seria até bom, mas muito estranhos e sombrios. A gente trazer essa coisa da memória para uma instituição como a escola é de uma importância muito grande. Alguns departamentos avançaram. Estou vendo aqui o DCS presença aqui. Foi onde mais a gente conseguiu avançar. A gente achou que, de início, as pessoas iam achar assim, mas que saco isso, a gente vai lidar com coisa que... Mas que nada, isso foi uma coisa que foi tomando e, hoje em dia, a gente está até com muito mais tarefas do que a gente pode dar conta. Eu acho que a gente tem uma tarefa grande que é consolidar esse... Tirar o nome de projeto, ele virar uma atividade da escola que está alojada na comunicação institucional. e esse é um desafio grande. Um outro desafio nosso é consolidar também isso na rede de escolas, fazer com que essas redes também chamem a atenção da importância da memória de saúde pública local, loco-regional. Eu só tenho a agradecer, agradecer o apoio do Hermano, porque a gente, no início, também ficou... A ideia, trouxe a ideia, a gente ficou muito sem saber por onde encaminhar, mas conseguimos, com o apoio da direção, levar isso adiante e com o apoio do Conselho Deliberativo da escola, quando o Paulo Elian veio, fez a apresentação, e aí todo mundo começou a enxergar que isso era uma oportunidade que poderia ser abraçada. Óbvio que a gente tem certeza que a gente não... Nesse momento, a gente está com atribuições maiores do que a gente pode dar conta, mas tenham paciência que a gente vai, aos pouquinhos, chegando lá e é necessário que a gente consolide esse papel na escola. Então, eu queria agradecer enormemente, agradecer o apoio da COC, que, sem isso, não seria possível. Os toques que a Casa do Oswaldo Cruz nos deu no sentido de reorganizar os nossos arquivos, isso é importante, é importante para que a gente possa também consolidar o projeto Memórias. Eu tenho só a agradecer, passar para o professor Sérgio, que é o nosso pensador de toda a história. Eu não sei se está na sequência, é, porque eu acho que eu meio que rompi isso, mas é isso. Eu queria agradecer a todos a presença e agradecer especialmente a equipe da CCI. Obrigada. Boa tarde. Quero agradecer a presença de todos, especialmente Luiz Fernando e do Eduardo, que são, como eu, parte da memória dessa escola. Estamos aqui há, Luiz Fernando, mais, mais de todos os 50 anos que a gente anda por aqui. Estou forte, os que foram essenciais para a existência desse projeto. O Hermano, por ter abraçado a ideia no momento em que ele era muito incipiente, muito mal formulado, muito pouco formulado, melhor dizendo. O Paulo, que, enfim, quer dizer, apresenta a casa, Oswaldo Cruz, que nos apoiou de diversas maneiras, vamos falar de algumas delas agora, e, como eu passei pela casa há algum tempo atrás, eu sabia, tinha certeza absoluta, não apenas da necessidade da casa estar presente nesse projeto, mas da essencialidade para que não fosse um projeto, entende, quer dizer, fosse criando em cada lugar um projetinho que não estava articulado com a memória institucional como um todo. Agradecer a Rita, que foi extremamente generosa em abrigar o projeto no momento em que o projeto estava, entende, quer dizer, ocupando a sala 15 do Hermano, lá no prédio do Seste, e o Ivaí, que representa aqui também a equipe que tocou esse projeto e vem tocando esse projeto da melhor maneira. Quando eu digo da melhor maneira possível, é melhor mesmo, é boa a maneira. bom, eu quero começar chamando a atenção para o seguinte, isso que vocês estão vendo aí na tela, que é a reintegração dos cientistas vítimas do massacre de Manguinhos, isso foi colocado aí não pelo que ele está mostrando, mas pelo que não está mostrando. o massacre de Manguinhos foi em, se não me engano, setembro, mas foi setembro de 1970. O que pouca gente sabe é que, mais de um ano antes, em 1969, com alcance muito menor, porque não eram cientistas, as pessoas atingidas não eram cientistas importantes, mas uma leva de cerca de dez pessoas foram sumariamente demitidas e expulsas daqui da escola. Essa memória se perdeu. Quer dizer, o Eduardo lembra, eu lembro, Luiz Fernando, mas isso é algo que não ficou e aconteceu. É menos importante, é, do que o massacre de Manguinhos, mas foi também o massacre da Ensp. foi quando acabou toda a transformação que o Blois vinha fazendo, quer dizer, quando a escola deixou de ser um polo renovador naquele momento. Então, isso, quer dizer, essa fotografia mostra o que não está nela. Passando, então, para o projeto, é, alguns, quer dizer, algumas coisas são fundamentais nesse projeto. importante que sem outros não vai. Em primeiro lugar, ele é um projeto que foi proposto pela direção e ninguém, o local institucional a ser proposto seria mesmo a direção, não poderia nascer num departamento, teria de nascer da direção, abrangendo todos os departamentos. ele é um projeto importante em dois sentidos, ele é um projeto colaborativo, em primeiro lugar, com a COC, como já falamos e como já foi dito várias vezes aqui, em segundo lugar, ele é um processo, é um projeto colaborativo com cada departamento e núcleo, porque o que nós pretendemos não é criar, entende, uma equipe que vá resgatar a memória em cada departamento, o que nós estamos nos propondo e fazendo é capacitar pessoas de cada departamento e cada núcleo e cada centro para organizar, descrever e preservar os seus documentos históricos. E, nesse sentido, ele é colaborativo, nesse sentido, ele é um projeto de participação ampla, não é uma força-tarefa que entra lá, faz de volta e sai, porque, se fosse assim, isso repetiria a cada ano, cada período de anos. Falando um pouco então da história, esse projeto, ele começa quando, aqui nesse, exatamente nesse, não, não foi nesse auditório, foi na Sala Internacional, na comemoração dos 60 anos da INSP, o Hermano convidou a mim e ao Eduardo, entre outras pessoas, a Ana Tambelini, a Arlinda, etc., para falar do projeto, falar da história da escola. E nós, nesse momento, conversando e vendo ali na apresentação, a gente percebeu o seguinte, quer dizer, tinha acontecido um projeto, um programa, o programa PESES-PEP, na década de 70, que tenha sido absolutamente fundamental, eu entendi, naquele momento, para a mudança, uma retomada da escola, e esse projeto, esse programa PESES-PEP também estava esquecido, ninguém entende, não se levava em conta esse projeto quando se fazia, rapidamente, ele era mencionado quando se fazia artigos e livros sobre a escola. Então, o Hermano nos convidou, a mim e o Eduardo, para fazer um conjunto de entrevistas para que essa história não se perdesse. Aí começamos a trabalhar e eu, com a mania, eu não sou historiador, mas tenho mania de historiador, comecei a pesquisar os documentos que havia sobre o PESES-PEP. Primeiro, o que nós encontramos foi na própria COC, encontramos, depois eu digo o número exato, organizamos, descrevemos cada um desses documentos, eu continuei a procurar e achei no arquivo da FINEP, que tinha sido financiadora, mais um conjunto de 300 e tantos documentos, e, finalmente, fomos no arquivo intermediário e descobrimos mais cento e tantos e duzentos documentos. Então, a história do PESES-PEP foi, de uma certa maneira, resgatada, pelo menos parte dela. Além disso, as entrevistas que nós fizemos, cerca de 15 entrevistas que estão sendo inseridas na base. Houve uma... Deixa eu entender o que está escrito aqui. Quer dizer, esse projeto funcionou durante algum tempo, acabaram os recursos, nós, nesse algum tempo, trabalhamos bastante, fizemos algumas coisas, além da organização do PESES-PEP, fizemos a organização de inscrição dos documentos do Laboratório de Paleopareosotologia, que foram os pilotos, e, lá pelas tantas, como acontece com frequência, acabou o dinheiro e, na verdade, esse projeto só não foi totalmente interrompido, porque, naquele momento, a Casa Oswaldo Cruz nos deu um apoio, pagando o nosso bolsista, que continuou, então, trabalhando e eu dando um apoio por fora também. O projeto sobreviveu e, no ano passado, então, foi alocado o recurso que passou a ser, entende, quer dizer, a ser a vigira a partir desse ano agora. O desdobramento desse primeiro momento é levantar em todos os departamentos a documentação passada de pesquisas e de atividades acadêmicas. É uma coisa importante que é o que nós estamos tratando, o que o Memórias da Enspy trata, essencialmente, pelo menos nesse momento, é de papel, que é o que está, entende, quer dizer, o que está acabando, praticamente. As pesquisas que são realizadas atualmente já são, entende, digitalizadas. A sua preservação é um problema grande, mas que a gente ainda não percebe nesse momento, mas que, basta lembrar, se alguém tentar ler um disquete, o que é que vai acontecer? Quer dizer, nada, não vai poder fazer nada com esse disquete, uma peça de museu. Isso vai acontecer com os nossos programas daqui a pouco. Então, isso é uma questão que a Casa Oswaldo Cruz, como outras instituições, certamente está pensando. Então, a nossa ideia, o desdobramento do projeto é exatamente esse, de levar a todos os departamentos essa técnica de preservação dos documentos. E, para o futuro, assim que nós terminarmos, quer dizer, esse desdobramento inicial, que é alcançar todos os departamentos, eu vou fazer uma leitura dos departamentos que a gente já alcançou, assim que alcançar todos os departamentos e centros, a ideia, assim não, concomitantemente, levar essa proposta também para as outras escolas de saúde pública, como já disse o Hermano. está aí o objetivo do projeto, o objeto do projeto, na verdade, que vocês podem ler melhor do que eu, praticamente não consigo ler aqui. Está ruim. Está ruim isso aqui. Aí eu torço o meu pescoço, eu já me leio. Está tudo alfabetizado aqui. Então, o objeto do projeto é esse, o foco é o conjunto de documentos científicos e acadêmicos, quer dizer, nós não estamos, passados, documentação permanente, nós não estamos preocupados com a documentação corrente. Não que essa não tenha importância, ela tem enorme importância, mas é porque é, já para isso já existe, entende, quer dizer, uma outra linha de atividade, entende, de que falaremos daqui a pouco. E o objetivo do projeto são basicamente esses dois. É porque está tremendo aqui também. É, que tremendo, eu não enxergo, então é melhor vocês lerem. Você quer ler para você? Não, eles leem, eles leem. Só o Luiz Fernando não consegue ler, mas os outros conseguem. O que, no fundo, no fundo, o que a gente está fazendo é tentar, entende, quer dizer, fortalecer uma cultura de preservação da memória através da preservação dos documentos. É isso que a gente pretende. Que, quando a gente começou, eu achava que seria uma tarefa que não ia completar. Que, na verdade, o esquecimento, o descaso com o documento é uma prática, que não haveria uma grande adesão. E o que nós estamos vendo é que, principalmente nesses últimos meses do ano passado para cá, com essa insistência e essa persistência nossa de buscar as pessoas e falar e convencer, isso está se disseminando na escola da maneira que, honestamente, para mim, surpreendeu. E nos dá, então, esperanças de que isso vai, quer dizer, de que nós teremos, em um tempo muito mais breve do que eu imaginado, uma atividade, entende, permanente de preservação. Não significa que todos os documentos tenham sido preservados. O que importa é que se comece e se prossiga preservando essa documentação. E o outro objetivo é que essa preservação não seja apenas pegar os documentos e colocá-los adequadamente armazenados e acondicionados, mas a ideia é que essa documentação seja levada a conhecimento público, ao conhecimento do público da escola e de fora da escola, coisa que a gente já está fazendo através de uma base de dados na web. Aqui, então, as duas questões, falando dessa base de dados, a base de dados que nós trabalhamos é a base de dados, cuja matriz é a base ARC da COC, foi formatada pelo pessoal da TI da COC e pelo pessoal da TI lá da CCI, uma nova base, uma base que replica a base da COC, mas voltada especificamente para a INSP, para os dados da INSP, o que concentra, entende, quer dizer, facilita a busca e concentra as nossas informações e estimula que seja colocado, quer dizer, que mais e mais documentos sejam colocados ali. essa parceria da COC é não apenas tecnológica nesse sentido, mas é uma parceria de um permanente apoio técnico, consultorias, enfim, quer dizer, solução de dúvidas. Nós temos, inclusive, sistematicamente, nós nos reunimos com o DAD, com o Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz, para trocarmos ideias e falarmos, enfim, discutir das questões e das dificuldades, que é uma parceria que funciona perfeitamente. Então, aqui, vamos agora passar para os resultados obtidos. O programa PSPEP, eu praticamente já falei de todos eles, de todos eles. Foram só os dados precisos, foram descritos 217 documentos que estavam no fundo, presidência da Fundação Joado Cruz na COC. Encontrei, encontramos na FINEP esses 347 documentos digitalizados que vieram num CD, que nós, enfim, quer dizer, passamos realmente muito tempo trabalhando isso, porque, enfim, agregar os PDFs é uma trabalheira, mas, enfim, conseguimos colocar esses documentos digitalizados na base da COC e da ENSP e temos ainda, quer dizer, esses documentos, 101 documentos que foram encontrados no arquivo intermediário que nós, entende, resolvemos ir lá buscar o que tinha lá e tinha bastante coisa. A verdade, então, é que atualmente sobre o programa PSPEP nós temos cerca de 500 documentos atualmente, que perdemos muitos, mas, de qualquer forma, se alguém quiser fazer uma pesquisa sobre o programa PSPEP, já tem por onde começar e dá para avançar bastante. Além disso, fizemos, como eu disse, várias entrevistas com integrantes do programa e essas entrevistas foram gravadas e incorporadas à base. Simultaneamente, quer dizer, ainda nessa primeira fase, quer dizer, graças, quer dizer, as relações, de décadas que a gente tem, eu e o Luiz Fernando, nós fizemos, então, foi organizar a documentação do Laboratório de Paleopolisotologia, que é uma documentação grande, são 807 documentos, quer dizer, que estavam lá, estão até hoje, ainda lá na sala do Luiz Fernando, mas nós descrevemos, colocamos na base, então, isso daí é algo que pode ser pesquisado por uma pessoa, alguns deles estão digitalizados, nós começamos digitalizando, mas depois achamos que não dava para fazer tudo, não tinha uma perna para isso, e o que está lá, entende, eles estão organizados e estão descritos adequadamente. Então, o trabalho de Paleopolisotologia, pelo menos uma boa parte dele até um determinado momento, pode ser, porque ele continua até hoje, ele pode ser pesquisado à distância, porque ele está nessa base, nessa base ARC. Outra tarefa, quer dizer, que nós fizemos, quer dizer, que foi um, na nossa apresentação do CD, o Departamento de Ciências Sociais foi o primeiro a se propor a fazer esse trabalho e havia realmente um entusiasmo grande no Departamento de Ciências Sociais e fizemos, então foi feito com o apoio nosso e com o pessoal também do departamento, que é o procedimento sempre, nós apoiamos os departamentos para permitir que eles tenham autonomia para continuar esse trabalho e três, então a documentação de três pesquisadores foi organizada, classificada e, na verdade, o Departamento de Ciências Sociais foi além, inclusive, ele criou uma, digamos, uma sala de situação, uma sala onde está essa documentação que são os três primeiros de outros que virão, que certamente virão com o futuro, porque já está implantada lá as técnicas e o desejo de preservar essa memória. o programa Rádio foi outro programa que nós procuramos, agora o programa Rádio, na verdade, ele é, entende, de todos os que nós encontramos, é mais organizado, realmente, é impressionante, porque é um volume de documentação imenso, entende, realmente, na casa de centenas de milhares, se for incluir recortes de jornais e fotografias, é imenso e está perfeitamente organizado, entende, o Rogério está de parabéns, é um programa modelo, nesse sentido, o que nós apoiamos lá, entende que demos algum apoio, continuamos dando, mas é um programa que sempre se preocupou com isso, realmente, ele está bem, muito bem, muito redondo, claro que faltam coisas, sempre falta, porque a documentação é produzida todo dia. nós temos aqui, quer dizer, o outro que nós procuramos sobre o Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador em Ecologia e Humana, o SESTE, o SESTE, o que eu disse aqui? 219 caixas. Exatamente, quer dizer, que é uma encrenca, foram, é um programa grande, são 219 caixas, e que estamos começando a organizar agora, quer dizer, basicamente preocupado com o primeiro, com o Congresso, com a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. É uma organização que vai levar um tempão, mas vai acontecer, está acontecendo. Em setembro, em setembro, em dezembro, haverá uma cerimônia, um ciclo de apresentações do SESTE, que até lá nós esperamos já ter isso bastante avançado. o SESTE é de 86. Essa primeira conferência, ela foi seguida à oitava conferência. Exatamente, exatamente, que é isso que está sendo organizado, e, além do mais, estamos organizando também documentações de pesquisadores. A Maria Tambelini tem uma imensa documentação lá, que, embora ela relute, que ela não quer, entende, colocar, entende, quer dizer, uma modéstia dela, mas ela, em algum momento, essa documentação, como de outros, também estará apresentada. aqui no Departamento de Epidemiologia e Métodos administrativos, nós já começamos a organizar a documentação da professora Maria do Carmo e estamos também, entende, já entramos em, entende, quer dizer, já há uma manifestação clara de interesse da direção e vamos avançar além dessa documentação. Estou vendo aqui, o Klein é uma das pessoas que hoje mesmo, por um acaso, encontramos e estávamos falando sobre isso, sobre a necessidade de trabalhar essa documentação, e não apenas dele, quer dizer, porque existem, realmente, uma grande quantidade de documentos lá. Aqui é o Departamento de Endemias Samuel Pessoa, que estamos organizando, na verdade, uma continuidade do trabalho do laboratório de parasitologia, de paleoparasitologia, o acervo do Adalto, do nosso querido, saudoso Adalto, que estamos já começando a trabalhar nele. Agora, eu não posso deixar de chamar a atenção para o fato de que o Departamento de Samuel Pessoa, ele tem, eu descobri isso há duas semanas atrás, há uma sala perfeitamente climatizada, com armários que correm, quer dizer, arquivos, como é que chama isso? Deslizantes. Deslizantes, exatamente, arquivos deslizantes, com toda a coleção de parasitologia. A sala climatizada, com umidade controlada, quer dizer, realmente é um prazer olhar, e eu quero que realmente vocês tomem conhecimento dessa ação muito, muito, muito importante, que eu acho que a Márcia, principalmente, deve ser a responsável por isso. O NAF, fizemos um contato recente, mas já houve um interesse, e nós já vamos começar a trabalhar na documentação do NAF, inclusive para, quer dizer, fundamentalmente para organizá-la para os preparativos da comemoração dos 20 anos do departamento atualmente. O departamento de administração e planejamento, nós tivemos o primeiro contato apenas, mas um contato que certamente acho que dará novos frutos. O departamento de direitos humanos e saúde é o que vocês estão vendo aí, também está uma coisa inicial. O centro Helio Fraga, nós fizemos uma visita, tem pessoas dele aqui, nós fizemos uma visita lá e estamos mantendo contato, quer dizer, é outro local que certamente vai haver desdobramentos. O departamento de saneamento nós fomos procurados na verdade pela Débora e a Simone Sinamon, filhas do professor Sacha Lia Sinamon, que são extremamente preocupadas com a documentação do pai e estamos iniciando os trabalhos, mas na verdade elas próprias, enfim, quer dizer, já no departamento essa ação já está sendo avançada. São esses departamentos e núcleos de pesquisa que nós procuramos, quer dizer, vocês devem, ainda falta, mas o caso é o seguinte, na verdade, o projeto começou com regularidade em fevereiro desse ano, porque ele passou, teve uma fase piloto, teve um ano onde teve uma carência de recursos que todos nós conhecemos e esse ano que a direção então dedicou, quer dizer, recursos para esse projeto, então é um trabalho que não é um trabalho de longo tempo e é um trabalho que eu acho que já teve muitos frutos e se teve frutos é porque na verdade eu acho que essa consciência da necessidade da preservação se espalhou e é muito mais do que quando há quatro anos atrás, três anos atrás, quando nós começamos essa sondagem. Então a proposta é levantar os documentos nos demais departamentos, instituir na ENSPE, que é uma coisa que já está acontecendo, essa política de preservação. Outra decorrência desse trabalho é esse grupo de trabalho sobre gestão de documentos que está para ser criado agora nos próximos dias, que foi uma conversa minha com o Paulo que nós propomos isso, fizemos, quer dizer, a Casa Oswaldo Cruz veio aqui e deu um curso rápido de gestão de documentos que todos os departamentos praticamente participaram, dessas pessoas, desses agressos desse curso rápido, saíram então os componentes desse grupo de trabalho sobre gestão de documentos que não se confunde com o projeto Memórias, porque o que está ao objeto desse grupo de trabalho de gestão de documentos é a documentação corrente. Para isso, inclusive, já existe toda uma estruturação interna, quer dizer, o CIGDA, que é o sistema de gestão de documentos e arquivos da Fiocruz, tem sua impressão de aqui, presente, a Patrícia Santos, que é, então, quer dizer, esse grupo de trabalho faz parte dessa atividade. que é o que vocês estão vendo aí. E, isso daqui, aliás, é uma sugestão direta do Hermano, é a ideia de que nós vamos levar essa, de levar toda essa técnica de preservação de documentos para outras escolas de saúde pública. Isso já foi discutido, quer dizer, com a Secretaria Executiva da Rede Escola, já estamos preparando um projeto piloto, já estamos, entende, quer dizer, isso será feito pelo sistema de ensino à distância, já estamos em contato e já, entende, trocando, mais do que trocando ideias, basicamente, recebendo ideias deles, quer dizer, que estão nos ensinando o que fazer, como fazer, e, é, esse, todo esse procedimento, a ideia é ser levada para as 42 escolas de saúde pública que tem no Brasil. aqui é a equipe, que, a coordenadora que nós devemos agradecer sempre é a Rita Matos, quem abraçou essa ideia imediatamente, eu sou um consultor do projeto, quer dizer, do que ajuda a tocar o projeto, nós temos Ivaira, que do meu lado é a pessoa de gestão, é quem gerencia o projeto e trata da questão de TI, a Patrícia Santos, que é uma pessoa, é uma funcionária da escola, quer dizer, e que também é quem nos dá o apoio arquivístico, quer dizer, nas classificações, etc., e temos o bolsista Ricardo e uma estagiária, a... a Bárbara. E temos a Érica com o apoio administrativo. Pulei alguém? A Bárbara já falei, acabei de falar a estagiária. E agora o Ivair vai fazer uma apresentação dessa base ARC da ENSP. A gente vai começar um pouco mostrando exatamente a origem, como o professor Sérgio falou, da documentação que foi colocada nessa base. que foi especificamente nos foi cedida pela COC. Nós recebemos essa estrutura de uma base vazia, sem registro algum, e a partir daí customizamos essa base para que tivesse a identidade visual da ENSP e começamos a inserir a documentação. A primeira documentação que foi colocada justamente foi do projeto PESESPEP. E para que entendam um pouco mais para vocês como é que essa estrutura é colocada. Essa base ela respeita conceitos e determinações de regulações arquivísticas que são padrão mundial. Então, não tem como a gente chegar no departamento assim, eu gostaria de organizar dessa forma, do meu jeito, normalmente está assim internamente. É claro que essa cultura interna da visão de como a documentação se organiza é respeitada, mas é necessária uma adaptação para o registro dessa informação dentro da base para que qualquer pesquisador em qualquer lugar possa ter acesso à nossa base sem conhecê-la especificamente. Então, ela é estruturada com base em fundos e a documentação do PESESPEP pela origem de onde os documentos foram encontrados pelo professor Sérgio Góes ela está em três fundos diferentes. O primeiro fundo que foi criado para colocar a documentação aqui foi o fundo FINEP que foi a financiadora. Então, como os documentos foram achados na FINEP é criado um fundo da FINEP e os documentos são colocados ali. Então, como exemplo, aqui no fundo você tem essa imagem onde tem alguns documentos ali você pode rodar pelos documentos nessa base e clicando num documento desses você pode abrir o documento seja uma foto seja um texto você vai ter acesso direto ao PDF então acesso direto da documentação. É importante realçar que como o professor Sérgio deu um exemplo no SESTE aquelas 219 caixas nas quais separamos 21 caixas referentes ao primeiro foco que foi apontado pelo próprio centro que era o foco na primeira conferência nacional de saúde do trabalhador o volume desses documentos para que cada um item desses fosse colocado na base não só tem a seleção e classificação do documento a necessidade de digitalizar cada um deles então isso muitas vezes pela própria força de trabalho isso vai ser feito num segundo momento a estruturação é feita dentro no fundo e você vai descendo nessa hierarquia e você pode fazer a inclusão de conjuntos de documentos onde você cria dossiês e cada dossiê desse é identificado com uma coleção de documentos e ali é descrito que documentos compõem aquele dossiê especificamente então dentro dos PESESPEP a documentação não está só no fundo da FINEP tem o fundo da ENSP também então no fundo da presidência se a gente for no fundo da presidência a gente vê que tem alguns documentos nesse fundo que também são do projeto PESESPEP que estão na secretaria geral essa organização ela respeita determinada orientação também e aí a gente tem dentro do de relatórios de projetos vamos lá isso você tem projetos por exemplo um conjunto de relatórios do projeto de PESESPEP a documentação é colocada ali e um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que quando você seleciona um item desse ou um dossiê a gente tem uma série de campos ali está vendo área de identificação área de contextualização então são informações específicas sobre aquele documento ou sobre aquele conjunto de documentos cada informação dessa que são um conjunto de metadados que ajudam a identificar que documento é esse dependendo de cada tipo de documento se é um documento textual se é uma foto se é um vídeo há necessidade de que determinados campos específicos sejam informados então todo esse processo de conhecimento de quais são esses metadados para que eu consiga inserir essa informação lá é feito pela equipe do projeto no sentido de capacitar quem o departamento indica para fazer esse trabalho de conscientização da preservação do documento na área é passado esse conhecimento para que ele possa dar continuidade a esse processo então no início a gente incluiu o documento do PES-SPEP que estão muitos deles digitalizados alguns e a gente passou como o professor falou conjuntamente ao trabalho junto ao laboratório de paleoparentologia vamos lá Ricardo por favor então no fundo da ENSP você vê que aqui lateralmente a gente tem estrutura direção departamentos centros que já é a estrutura preparada para que a entrada da documentação de cada um centro departamento ou núcleo da ENSP então você tem um laboratório de paz você tem uma subseção dentro dessa subseção você começa a ter as séries que a forma com os documentos são organizados tanto documentos de administração pode ser a organização de funcionamento atas você vê que isso vai avançando no detalhamento de classificação daqueles documentos então é dessa forma que a informação fica nessa base ARC para posterior consulta desses documentos vamos ver um pouco Ricardo por favor como está o DCS vamos pegar um exemplo do DCS você vê que no DCS como foi indicado iniciou com um projeto de identificação de classificação de organização do acervo de três pesquisadoras lembrando que isso é só o início do trabalho a gente tem certeza da quantidade desse trabalho no DCS onde a informação dos demais pesquisadores também serão colocadas na base e aí por exemplo pegar a professora Geni Watzman como um exemplo a informação foi organizada ali um detalhe muito importante é que ao se debruçar nessa documentação foi feita uma entrevista baseada em um determinado roteiro com a própria pesquisadora para que através dessa entrevista nos ajudasse a ter um olhar sobre esse conteúdo da documentação e do que na visão dela era realmente mais relevante dentro da produção que ela fez no seu trabalho e aí a gente tem um conjunto de fotos de imagens e tem entrevista também e a entrevista pode estar descrita como o professor Sérgio deu o exemplo nas entrevistas do projeto PEDSPEP mas também a gente tem por exemplo pode pegar aquela entrevista gravar colocar no Youtube e a gente aqui tem um acesso direto a essa entrevista por exemplo a gente faz uma série de audiovisual na parte da entrevista e aí um dos metadados tem o link para o Youtube onde está o vídeo e aí clicando ali a gente tem acesso a entrevista na sua íntegra então é uma forma dentro dessa diversidade de documentos que a gente pode entrar na base então você tem entrevistas de escritas você tem documentos textuais você tem fotos então dentro dessa diversidade que faz parte da diversidade cultural aqui da escola que compõe essa memória ao longo do tempo a base é feita de uma forma que você pode incluir ali registrar ali e principalmente evidenciar através desse trabalho essa diversidade sempre contextualizada pelos metadados dentro de um período ou determinado tema ou determinado evento por exemplo a primeira conferência nacional de saúde do trabalhador então a documentação que for encontrada com esse foco vai ser registrada e vai evidenciar esse evento e pelo conteúdo através da documentação a gente vai acessar que temas foram colocados ali efetivamente quem participou das reuniões iniciais preparatórias para aquela conferência isso acaba dando certamente um contexto histórico daquele momento que é de extrema relevância mostrando que não é apenas uma questão de registrar o documento ali o documento sempre vai estar nessa base de uma forma contextualizada para que o pesquisador possa ter acesso ali a realmente retirar a informação necessária e consistente para a sua pesquisa a gente colocou os departamentos de uma forma geral mas também houve uma iniciativa de pegar o acervo de alguns pesquisadores aqui da Ensp que já se encontrava na base ARC da COC por exemplo o professor Eduardo Costa tinha uma série de documentos na base ARC da COC e a gente conversando com a COC e com a equipe de TI da COC também viu a melhor forma de pegar essa informação que se encontrava na base ARC da COC e trazê-la para a base ARC da Ensp para que quem fizesse essa pesquisa dentro do universo da base da Ensp também tivesse acesso a esse trabalho isso foi feito também com o professor Sacha Sinamon a gente sabe que a documentação o trabalho que vai ser feito junto as filhas dele justamente de complementação dessa informação que existe hoje na base ARC da COC então dentro dessa demonstração muito rápida da base o objetivo não era entrar em cada um desses documentos e mostrar exatamente o que se encontra hoje na base na sua totalidade mas sim mostrar para vocês como essa informação é organizada o potencial que essa base nos dá de capacidade de preservação desses documentos e dessa história para assim também estimular os demais departamentos que ainda não tiveram um contato mais próximo com o projeto se sintam estimulados e seguros a adesão a esse projeto e tamanha relevância para a nossa instituição muito obrigado a todos e aí